É muito significativo que a contagem dos corpos mortos é feita por pessoas trans, seja no Brasil, seja no contexto internacional. Isso é muito significativo. O que significa que o Estado brasileiro é omisso, se não conivente, com o extermínio das pessoas travestis transexuais. A gente não tem instrumentos oficiais do Estado brasileiro para estimar o número de assassinatos. A Antra está prestes a apresentar um relatório em relação aos assassinatos contra travestis transexuais de 2017. A Rede Trans Brasil tem feito esses relatórios baseados em que? Baseadas em notícias veiculadas na mídia sobre assassinatos de travestis transexuais. Então, os números são alarmantes e, ainda assim, a gente pode entender que há uma subnotificação, porque muitos desses crimes não são noticiados. As mulheres trans são mais visíveis do que os homens trans, em função de algumas questões históricas, de organização de movimento social. Mas eu não diria que elas são mais vulneráveis ao extermínio. Eu diria que, como elas são mais visíveis e numericamente um contingente populacional mais expressivo, quantitativamente, o número de agressões e assassinatos é maior. E eu entendo que o assassinato contra mulheres transexuais, ele carrega uma marca forte de misoginia e de machismo também. Ele está associado ao feminicídio, por exemplo. Acho que tem aí uma sobreposição entre a objetificação de mulheres e a transfobia, que o corpo da mulher transexual é marcado por esses dois determinantes que se sobrepõem. Em relação aos homens trans, eu diria que, na medida em que esses homens passam a fazer modificações corporais, sobretudo o uso de hormônio, o uso da testosterona, as transformações físicas fazem com que, muito facilmente, um homem transexual não seja visível como um homem transexual, o que as pessoas trans chamam de passabilidade, uma pessoa transexual que não é reconhecida como transexual nos espaços de circulação. E isso, talvez, de alguma forma, é um fator de proteção, extremamente precário, porque o que a gente precisa é de mecanismos que coibam a violência contra pessoas transexuais, mesmo que elas sejam visivelmente transexuais. E aí eu entendo que homens transexuais, quando têm a sua transexualidade visível, ou seja, quando as outras pessoas sabem que aquele homem é um homem transexual, ele está muito vulnerável às violências, assim como as mulheres transexuais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho